A Air France entra no setor do baixo custo. A companhia UPE, lançada esta terça-feira, começa a voar no final de março. A UPE possui 100 aparelhos, terá mais de 500 voos diários, 136 destinos e 3 mil funcionários. Nesta fusão das companhias regionais do grupo Air France, e segundo o presidente Lionel Guerra, é o verdadeiro renascimento do transporte aéreo regional em França e na Europa. O objetivo é reconquistar os clientes com preços mais baixos, mais acessíveis e mais transparentes. Os preços partem dos 55 euros e tudo depende da flexibilidade e da quantidade de bagagem. O presidente da Air France, Alexandre de Juniac, visa a clientela mais jovem. Precisamos de uma nova força comercial e de marketing com base numa nova marca que encarne o dinamismo, a juventude e a criatividade. Pensamos que havia uma grande necessidade. O lançamento da UPE coincide com o anúncio de uma mudança na liderança do grupo Air France KPLM, número 2 do transporte aéreo na Europa. A partir de 1 de julho, Alexandre de Juniac substitui Jean-Sé-Réu Spinetta como presidente do grupo e pela frente tem a difícil missão de avançar com o plano de reestruturação numa conjuntura difícil.